Olá, no ar o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os estudantes aprovados no sistema de seleção unificada SISU tem até o dia 7 de fevereiro para fazer a matrícula na instituição de ensino superior escolhida. Quem não tiver sido aprovado na primeira chamada do SISU tem até o dia próximo, dia 7, também para participar da lista de espera. Este ano são oferecidas quase 240 mil vagas em 130 instituições de ensino superior com base nas notas do Enem. Para consultar se foi aprovado ou entrar na lista de espera, os candidatos devem entrar na página do SISU na internet. Uma oportunidade para ter uma carreira estável e servir o país é o que oferece o curso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que está com as inscrições abertas. Talita parou de trabalhar para se dedicar totalmente ao sonho de trabalhar na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ela estuda pelo menos 9 horas por dia e já está se preparando para a segunda etapa de testes de aptidão física. Eu só paro para poder me preparar para a prova física, então é também o momento que eu me preparo para a prova física, mas também é o momento de relaxamento, que é a academia, corrida e a natação. O concurso público da ABIN oferece 300 vagas em 3 carreiras. Para o cargo de oficial de inteligência, é necessário ter curso superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 16.620,46. Já para o cargo de oficial técnico de inteligência, é necessário diploma de ensino superior nas seguintes áreas. A administração, contabilidade, economia, direito, psicologia, pedagogia, engenharia civil, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, matemática, estatística, tecnologia da informação com ênfase em suporte à rede de dados e desenvolvimento de software, arquivologia e biblioteconomia. O salário inicial é de R$ 15.312,74. Também tem vaga para quem tem o ensino médio. O cargo agente de inteligência oferece salário inicial de R$ 6.302,23. O concurso público é a forma hoje de entrada legal para as atividades públicas no país. Isso representa para nós uma nova capacidade de empreender em cima dos resultados que nós desenvolvemos. Adquirimos uma condição um pouco mais robusta de fazer frente aos desafios que nós hoje temos nesse início do século XXI. Nós temos a capacidade de renovar dentro de um presente com vistas ao futuro, pensando numa gestão estratégica da atividade de inteligência a longo prazo. A Agência Brasileira de Inteligência é responsável por fornecer ao presidente da República e aos ministros de Estado informações e análises estratégicas necessárias para o processo de decisão. A agência deve assegurar que o governo federal tem acesso a conhecimentos relativos à segurança nacional. E para fazer parte desse time, é preciso ir além do que um concurso comum exigiria. É um concurso diferente, porque a BIM, na verdade, ela gostaria de fazer igual faz Estados Unidos, faz a Inglaterra, de selecionar no mercado quem tem o perfil para trabalhar na agência de inteligência. Como ela não pode fazer isso? Obedecendo a lei e a Constituição de 88, que tem que fazer concurso público, o que ela faz? Ela vai selecionar via concurso aquelas pessoas que realmente conseguem completar o perfil da BIM. É de um profissional que tenha a compreensão de um todo, que ele tenha a compreensão de terrorismo, compreensão de bioterrorismo, compreensão do que acontece nas fronteiras do país, qual é a atividade de inteligência, tirar aquela ideia que a BIM lá atrás tinha de ser um órgão de espião, que era órgão de governo, para saber que hoje a BIM é um órgão para dar suporte ao governo das suas informações. Para quem se interessou sobre a oportunidade de trabalho na BIM, todas as informações e o edital completo podem ser encontrados no site do CESP, em www.cesp.unb.br. E atenção, o prazo para as inscrições termina no próximo dia 31. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, participou ao vivo, nesta manhã, do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele disse que os atletas brasileiros estão cada vez mais ganhando destaque no cenário mundial, resultado de políticas públicas eficientes. E segundo ele, além de buscar parcerias privadas, o governo prioriza agora a melhoria da gestão esportiva. O esporte de alto rendimento do Brasil vem numa espiral de crescimento e melhora, cada vez ocupando melhores posições. E isso não é à toa, isso é fruto sim do investimento que foi feito no esporte brasileiro. E no Brasil, o maior investidor no esporte, sobretudo no esporte de alto rendimento, é, sem dúvida nenhuma, o governo. Seja através dos programas diretos do Ministério do Esporte, como o Bolsa Atleta, como os investimentos que foram feitos em infraestrutura de primeira linha em todas as regiões brasileiras, com centros de treinamento de excelência e qualidade em todo o país. Mas é importante também a gente contar e cada vez mais buscar e contar com a participação e a parceria da iniciativa privada. Eu tenho certeza que o esporte brasileiro está no caminho certo. Agora, a nossa próxima fronteira e ao que o Ministério tem se dedicado muito proximamente é a melhora da gestão das entidades esportivas, a melhora da governança das entidades esportivas. Então, isso tudo somado, uma melhor governança, com mais investimentos públicos e com mais investimentos privados, garantirá ao Brasil uma melhor, uma performance ainda melhor no cenário mundial e o Brasil já está muito bem colocado. Mais de 12 bilhões de reais serão destinados para insumos e serviços agropecuários. O dinheiro foi antecipado para os agricultores brasileiros nesta terça-feira em Rio Verde, Goiás e deve beneficiar principalmente as lavouras de soja, milho, arroz, algodão e café. Durante a cerimônia, o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, fez um balanço das ações do Banco para estimular a agricultura brasileira. Hoje, 60% de todo o crédito do agronegócio é realizado pelo Banco do Brasil. São 180 bilhões de reais, o equivalente a um terço de toda a nossa carteira de crédito. 60 bilhões para o custeio, 85 bilhões para o investimento, 9 bilhões para a comercialização e 26 bilhões para o custeio de empresas. Se a gente olhar isso sobre a ótica de produto, nós temos 43 bilhões voltados para o Pronaf, 1 milhão e 200 mil famílias atendidas pelo Pronaf. No Procamp, para os médios produtores, 25 bilhões de reais e para a atividade de agricultura empresarial, 112 milhões de reais. O presidente Michel Temer participa da cerimônia em Rio Verde. Você acompanha o discurso ao vivo daqui a pouco aqui na NBR. Nós ficamos por aqui, você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho